Polícia Carioca. Olha, lembrando também que é uma ocupação social essa que a Polícia Baiana, unindo Polícia Civil, unindo Polícia Militar, são quantos policiais, Dil Santana, minha produtora querida? Mais de 60 policiais civis participando dessa operação e mais de 200, 228 policiais militares e mais 60 policiais civis. Todo mundo unido nessa operação que você vê agora na região do Calabar. O Calabar surgiu através da fuga de negros que fundaram uma espécie de quilombo. Escravos trazidos de uma região da África chamada Calabar e se refugiaram e construíram aí esse que hoje é o bairro do Calabar e que fica circundado de bairros nobres. Segundo a Secretaria, tem outro problema aí no Calabar, que é a compra de drogas pelo pessoal que tem mais poder aquisitivo mais alto, que tem mais dinheiro, entendeu? Isso é o que estabelece o fortalecimento do tráfico de drogas. E por isso, como você vê na imagem, Vinícius até desceu algumas ruas, como é fácil para os marginais, para os traficantes se esconderem. Por isso também a polícia conclama você para ajudar nessa ocupação, que não é só uma questão de segurança não, é uma questão social, é uma ocupação social também para dar dignidade a você. Você viu ali as menininhas passando para ir para a escola? Tem que ter direito de passar para ir para a escola, sabe? Sem essa de toque de recolher, sem essa de traficante querer mandar na nossa cidade. Não, 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 não. Não é assim que a banda toca não, pelo menos aqui. Ah, para você ver como é que a banda está tocando, o jeitinho que está acontecendo, a polícia segue, permanece no Nordeste de Amaralina. A gente vai falar agora sobre isso. A repórter Léo Rodrigues esteve lá ontem e conta para a gente como é que está a situação. Vamos ver. O Nordeste de Amaralina voltou à rotina com o fim da operação de combate ao narcotráfico. Para garantir a segurança nas ruas, o trabalho ostensivo foi reforçado. A população se sentiu mais tranquila com a presença dos PMs. Precisava, né, porque a violência está demais, né. O problema é que vem muita bandidagem aí de fora, né, fazer terror no bairro e aí o que acaba pagando por isso é a população, né. As rondas foram intensificadas em diversos pontos nos bairros que fazem parte da região. Dois helicópteros fizeram o patrulhamento aéreo durante o dia. Para a maioria dos moradores, a ação da polícia é bem-vinda. Para um sentido melhor, né, para a comunidade. Você sai e tem um policiamento, né. Chega também. Então eu acho que deveria ser normalmente isso aí, né. Início da noite, muita gente voltando para casa e o movimento estava tranquilo. A polícia continuou presente nos principais acessos do bairro, monitorando a entrada e a saída das pessoas. Diversas abordagens foram feitas. Este motociclista teve que apresentar os documentos. É o trabalho dele. Entusiasmada com as mudanças, esta moradora disse que o cenário do Nordeste de Amaralina está bem diferente. Ela espera que continue assim. Agora está bem melhor que os policiais estarem aqui, tudo. Meu neto aqui crescendo aqui, já estou vendo que eu tenho um prédio aqui alugado. E sempre vêm aqui visitar o bairro e está acontecendo esse tipo de coisa. A gente está andando agora aqui no Nordeste de Amaralina super bem. Não estamos tendo problema nenhum agora. Nós tivemos um primeiro momento, que é uma operação de impacto, de ocupação. E agora damos continuidade com o reforço do policiamento. Para que a população veja o policial, sinta-se seguro e tranquilo. E que possa também colaborar. As ações, elas continuam principalmente no âmbito da inteligência, com identificação de marginais, daqueles que ainda realizam ações criminosas nessa região. Mas com a presença da PM. Com certeza. Catarina, me permita, eu vou pedir essa matéria do menino Matheus Vitor, de dois anos e sete. Olha, a comunidade, as duas que tomavam conta dele, podem espernear. Pode espernear as duas. Pode espernear a mãe biológica também. O resultado do laudo pericial não vai mentir. Daqui a pouco a gente vai conversar. De perto. Viu? Nós e vocês, a respeito do inocente. De dois anos e dez meses, que deu entrada com sinais de abuso sexual. Sofrendo, gritando de dor. Viu? Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Porque eu quero que você me mostre antes, por favor, Catarina Matos. Vinícius Cunha, lá na região do Calabar, que está sendo ocupada pela polícia. Lembrando o quê? A polícia vai ficar lá até o final de abril. Quando daí eles vão implantar a base comunitária pacificadora da região. Não é, Vinícius? Cadê você, meu filho? Venha. Exatamente, Daniela. O trabalho aí, o atensivo da polícia vai continuar aqui até a instalação e depois da instalação da base comunitária. Todos os moradores, Daniela, que estão descendo aqui, que estão chegando aqui, passando pela rua, estão sendo aí abordados pelos policiais militares. Independente de sete ou idade, Daniela. Todo mundo está sendo abordado, até mesmo para facilitar aí o trabalho da polícia, Daniela. Eles estão trabalhando ostensivamente aqui. A gente vê ali duas pessoas testemunhas. E aí estão sendo abordados por qualquer pessoa que passa por aqui pela rua. Estão criando, adolescentes, idosos, pessoas adultas. Também todo mundo aí. Mochilhos estão sendo realizados. E acima de tudo, Daniela, os policiais estão entregando cartilhas e informativos pedindo a colaboração de todos os moradores em nome aí da segurança, mostrando que a polícia está chegando aqui para ajudar, para contribuir, para garantir a segurança desses moradores aqui da região do Calabres. Os policiais estão fortemente armados aí. E aqui nesse local onde nós estamos, Daniela, agora a gente vê aí uma policial vai abordar duas estudantes que estão passando aqui, estão saindo agora para ir para a escola. Elas vão ser abordadas aí, sempre abordadas. As mochilas estão sendo abertas para ver o que está sendo levado. Porque muitas vezes, Daniela, os traficantes acabam utilizando essas pessoas para transportar drogas, para fazer com que o crime voa melhor aqui no bairro. São pessoas que muitas vezes não oferecem risco e não aparentam na criminalidade. E os traficantes acabam utilizando essas pessoas para facilitar a circulação da droga no bairro. A polícia está aqui, além de abordar esses moradores, eles estão fornecendo cartilhos aí, informativos, pedindo a colaboração de todos para que a segurança seja instalada aqui nesse bairro. Só uma última informação, Daniela, esse local aqui que nós vamos mostrar agora, onde funcionava o módulo da polícia militar, segundo informações fornecidas a nós agora pelo comandante-geral da polícia, informou para a gente que esse local vai ser o ponto onde vão funcionar as bases comunitárias, vai funcionar a base comunitária aqui no Calabá. Esse ponto vai ser, esse módulo vai ser totalmente destruído e aí vai ser construída aqui a base comunitária que vai ser instalada até o fim de abril aqui no Calabá. Tá bom, Vinícius. Daqui a pouco eu te chamo novamente. São sete horas e sete minutos. Agora eu quero mudar um pouco o rumo da prosa e falar de uma violência que talvez seja ainda pior. O menino já levou pontapé tão forte que o homem que deu pontapé teve que engessar a perna. Outra vez, passaram fezes no rosto dele. Fala de morador do subúrbio sobre o menino Matheus Vitor. A mãe é uma alcoólatra e deixou ele aqui. Nós é que demos assistência. Fala da recicladora Cristiane Rodrigues Tomaz, 40 anos, e da dona de casa Fátima Santana Santos. Era com essas duas que o menino morava, né? Porque a mãe diz, deixei meu filho lá até ter condições, mas elas não quiseram me devolver. São inúmeras, inúmeras, inúmeras as informações de que esse menino sofria maus tratos terríveis. Ele teve três paradas cardíacas, com dois anos e dez meses. O pobre do Matheus Vitor, ô bebê, que Deus, com certeza você é um anjo, Deus deve lhe acolher nos braços dele, sabe, misericordiosos, e dar um alento pra você, porque só Jesus pra dar uma paz e um conforto pra uma criança dessa, e só a misericórdia de Deus pra nos fazer entender o que acontece e o que se passa na cabeça de pessoas que fizeram isso. Quem foi que levou Matheus Vitor à morte por espancamento ou por abuso sexual, como denunciaram os médicos? O menino deu entrada aí no Pan de Roma, sentindo fortes dores por uma mulher desconhecida. Foi largado lá tipo um pacote. Essa é a recicladora Cristiane, a que passou na imagem é a que junto com ela criava o menino, tá? Essa é a delegada responsável. O sepultamento do garotinho Matheus Vitor Coutinho Bonfim, de 2 anos e 10 meses, tá marcado pra 10 horas da manhã de hoje, aqui no cemitério Quinta dos Lázaros. Apresentando complicações respiratórias, o menino morreu na tarde do último sábado no Hospital Santo Antônio, no Bonfim. Entretanto, o que chamou a atenção da polícia foram os sinais de uma possível violência sexual, sofrida pelo menino. Não é, dona Cristiane? Quem toma a conta tem responsabilidade. Adotiva, entre aspas, Catarina. Que ele não foi adotado no juizado de menores. Seria a adotiva, mãe adotiva, é quem assina o papel e que tem autorização do juiz Salomão Rezedar pra cuidar. Criança não é pacote, criança não é papel, criança não é roupa, criança não é objeto, criança é ser humano e merece respeito. Se não tem condição de cuidar, não tem que ficar com criança nenhuma. Vai dizer o quê? Que o menino caiu, se bateu e o sinal de violência sexual apareceu como? A perícia, a perícia vai apontar. A perícia vai apontar a causa da morte do menino. Estão esperneando lá no subúrbio, reclamando? Ora. Enfim, a mãe de Mateus, Cristina da Silva Coutinho, de 37 anos, que já tem seis filhos e está grávida de mais um, prestou depoimento ontem. A recicladora Cristiane Rodrigues Tomás, de 40, e a dona de casa Fátima Santana Santos, de 41, essas duas eram as que cuidavam da criança, não é verdade? Já foram intimadas a comparecer à derca em Brotas pra prestar depoimento até o final dessa semana, entre elas prevalece uma troca de acusações. Deixei meu filho com elas até arrumar condições de cuidar. Quando passei a morar com um homem que me ajudava, fui buscar um menino, elas não quiseram me entregar. Estava pensando em procurar o juizado pra resolver a situação, mas ela não procurou. Vamos ouvir? A mãe biológica? Mas me perdoem a minha exaltação, sabe? Mas quando acontece uma coisa dessas, pontapé, fezes no rosto. Quando acontece uma coisa dessas, sabe? Não precisa nem ser filho da gente, né? Nascer do nosso ventre. É uma criança. É um inocente. É um inocente. A mãe biológica de Mateus aceitou falar com nossa equipe. Sem mostrar o rosto. Vamos ouvir. Aí não tinha pessoa nenhuma assim na hora pra ficar com ele. Aí eu pedi a ela. Mas eu tava pensando que ela ia, entendeu? Não ia acontecer isso. É, mas aconteceu, né? Quando você tomou a decisão de deixar o Mateus com ela, como é que tava a sua situação na época? Você tava desempregada? Você tava sem casa? Como é que tava a sua situação? Conta pra gente. Desempregada, sem casa. E até hoje eu tô desempregada ainda. Mas eu já achei um lugar pra ficar. Aí quando eu fui lá pra pegar o menino, eu achei duas pessoas pra pegar a criança. Aí ela dizia que não ia dar, não. Que o menino ia ficar com ela. Ela disse que só ia entregar o menino se fosse com ordem do juiz. Aí eu tava pensando essa semana em ir no juiz pra poder arranjar a pessoa pra... Entendeu? Pra poder ficar, ele ficar. Que a pessoa, outras pessoas que se eu pegasse, ele não ia morrer. Tô muito sentida que é que não sente morte de filho, de parente, alguma coisa. A senhora tava pensando em ir no juizado, não foi? Demorou muito, viu? Demorou muito pra pensar. E se a senhora tá desempregada, me perdoe, tá grávida de novo por quê? Hein? Já tem seis filhos. Então vem me dizer. Ah, porque não tem o método anticoncepcional. Aqui tem o CEPA, ó. Aqui na Federação. De graça. Todo método anticoncepcional que a pessoa quiser, tem até vasectomia. Se o homem quiser fazer, tem. Tô desempregada. Tá desempregada e por que tá grávida novamente? Já com seis filhos. Entregando criança por aí. Ó, essa eu recebi no blog também. Conforme policiais da DERCA, Cristina disse que acreditar, Cristina a mãe biológica, que o filho foi violentado por usuários de drogas que supostamente frequentariam a residência de Cristiane e Fátima em uma travessa da rua Voluntários da Pátria, em Santa Luzia do Lobato. Essa eu recebi. Diz que o local é uma boca frequentada por povo. Quem é que frequenta a boca, não é verdade? E que isso teria acontecido. Assim, dessa maneira. Agora vamos ouvir. A mãe, adotiva, entre aspas, acusada de agredir o garoto por testemunhas lá do bairro dela mesmo. Vamos ver. Eu levei ele no ponto de socorro. Quando foi isso? Isso foi na terça-feira. Terça-feira de manhã, de noite. Era já umas 11 horas da noite já. Ele tava com o quê? Tava sentindo dores no estômago. O médico chegou a dizer alguma coisa? Não disse nada. Simplesmente ele tomou 3 litros de soro e veio pra casa. E aí no sábado voltou o mesmo sintoma? No sábado voltou o mesmo sintoma. Eles mandaram a gente procurar um pediatra. A gente procurou o pediatra. O pediatra passou remédio. Ele tomou. Igual tem remédio comprado aí. Aí pronto. Foi isso aí. Agora, como lá disse que eu estou estupro, não esperava me ver aí. Porque eu tenho certeza que aí dentro isso não aconteceu. Isso não consegue entrar na minha mente, esse negócio de estupro. Não consegue entrar na minha mente. Porque aí já vive quatro crianças. Três meninos e uma menina. E pra você ver, esses panitados são todos bem cuidados. Todos eles. Minha senhora, e de onde veio essa denúncia? De que o menino levou pontapé, de que esfregaram fezes na cara da criança, hein? E os médicos acostumados a receber todos os tipos de problema no hospital iam verificar numa criança de dois anos e dez meses, não é? A região afetada achar que era abuso sexual por quê? Prisão de ventre? Como está aqui escrito, o que a senhora disse? Vamos ouvir agora uma vizinha. Uma vizinha pra falar também sobre esse assunto. Por favor, Catarina, chega, tô nervosa. Bote aí a senhora da vizinha, vá.